Neu, falando de amor Ouça, é difícil mas eu vou falar Do meu amor Das noites que passei em clare não Dormir Trancado em outro quarto sem você Tentando resistir Ouça, ouça É mais fácil admitir por telefone Que no cara a cara Quando o medo fele a pele E a vergonha o coração lançará É passar numa borracha Num passado pra apagar a solidão Que ilusão Eu sei Que arranquei a unha, seus desejos Os seus sonhos, suas lágrimas Mas pelo amor de Deus Não rasgue a nossa página Você tem olhos que me enxergam Os seus abraços Me carregam E sem você eu me acorrendo Com o meu próprio medo A sua boca me aconselha Meu coração se ajoelha E te implora Pra me perdoar Pra me perdoar E me aceitar de volta Eu sei Que arranquei Que arranquei a unha, seus desejos A sua boca me aconselha A sua boca me aconselha Meu coração se ajoelha E te implora Pra me perdoar E me aceitar de volta Você tem olhos que me enxergam Os seus abraços me carregam E sem você eu me atormento Do meu próprio medo A sua boca me aconselha Meu coração se ajoelha E te implora Pra me perdoar E me aceitar de volta A sua boca me aconselha E me aceitar de volta 8163 2360 Coladinho Coladinho Alguém já me falou Que você pensa em mim E até chora de amor Lembrando o nosso fim Isso é ruim Eu sei Comigo não foi diferente Comigo não foi diferente Eu te amava loucamente Mas sua ingratidão Deixou meu coração Carente E parei Pensei Busquei Um novo amor Achei Gostei E amei Que todo mal Passou A dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou A dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou A dor que você me causou O meu novo amor curou Coladinho 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 Alguém já me falou Que você pensa em mim E até chora de amor Lembrando o nosso fim Isso é ruim Eu sei Comigo não foi diferente Eu te amava loucamente Mas sua ingratidão Deixou meu coração Carente E parei Pensei Busquei Um novo amor Achei Gostei E amei Que todo mal passou A dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou A dor que você me causou O meu novo amor curou A dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou A dor que você me causou A dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou A dor que você me causou O meu coração chorou, a dor que você me causou, o meu novo amor curou. Já faz uma semana que eu estou sofrendo, e quando chega a noite aumenta essa dor. Eu tenho tanto medo desse sentimento, não sei se é infarto ou falta de amor. Só sei que quando penso nela dá uma tontura, um pico de pressão me leva à loucura. O que será que eu tenho, eu quero saber. Doutor, me diz que dó é essa aqui dentro do peito, não consigo dormir, não como mais direito. Parece que eu levei um tiro de canhão. Doutor, eu sei que vai dizer que a saudade fura, que pra essa doença só o tempo cura. Que ela é o remédio pro meu coração. Só sei que quando penso nela dá uma tontura, um pico de pressão me leva à loucura. Doutor, me diz que dó é essa aqui dentro do peito, não consigo dormir, não como mais direito. Parece que eu levei um tiro de canhão. Doutor, eu sei que vai dizer que a saudade fura, que pra essa doença só o tempo cura. E ela é o remédio pro meu coração. Doutor, me diz que dó é essa aqui dentro do peito, não consigo dormir, não como mais direito. Parece que eu levei um tiro de canhão. Doutor, eu sei que vai dizer que a saudade fura, que pra essa doença só o tempo cura. E ela é o remédio pro meu coração. Doutor, eu sei que vai dizer que a saudade fura, que pra essa doença só o tempo cura. Eu sei que não é fácil esquecer alguém que a gente ama. Mas também, não vale a pena viver correndo atrás de quem não nos dá valor. Eu sei que a gente não manda no coração. Quando a gente está apaixonado, só a gente tem razão. Chora não, bebê. Chora não, bebê. Esse cara não te ama, ele só te faz sofrer. Chora não, bebê. Chora não, bebê. Esse cara não te ama, ele só te faz sofrer. Eu sei que a gente não manda no coração. Quando a gente está apaixonado, só a gente tem razão. Chora não, bebê. Chora não, bebê. Esse cara não te ama, ele só te faz sofrer. Chora não, bebê. Chora não, bebê. Esse cara não te ama, ele só te faz sofrer. Chora não, bebê. Chora não, bebê. Chora não, bebê. Esse cara não te ama, ele só te faz sofrer. Chora não, bebê. Chora não, bebê. Esse cara não te ama, ele só te faz sofrer. Chora não, bebê. Mel... Falando de amor. Falando de amor... Hoje eu vi você com outro alguém. Não acreditei, quase desmaiei, eu me senti ninguém Foi aí que a ficha caiu, e eu percebi Que por um vacilo meu, eu te perdi Nem pisquei, fiquei parado e mudo, em estado de choque fiquei surdo Naquele momento, te salvou meu mundo Cê tá fazendo falta, tá fazendo falta Cê tá fazendo falta, não era pra terminar assim Cê tá fazendo falta, tá fazendo falta Se eu pudesse eu voltaria ao tempo e trazia você pra mim Nem pisquei, fiquei parado e mudo, em estado de choque fiquei surdo Naquele momento, te salvou meu mundo Cê tá fazendo falta, tá fazendo falta Cê tá fazendo falta, não era pra terminar assim Cê tá fazendo falta, tá fazendo falta Se eu pudesse eu voltaria ao tempo e trazia você pra mim Cê tá fazendo falta, se eu pudesse eu voltaria ao tempo e trazia você pra mim Se eu pudesse eu voltaria ao tempo e trazia você pra mim Se eu pudesse eu voltaria ao tempo e trazia você pra mim Se eu pudesse eu voltaria ao tempo e trazia você pra mim E como eu também Com nenhuma isso pode acontecer Sou louco por um beijo Estou apaixonado Sem necessidade exata Se os lábios se tocarem O cupido flechará Sou louco por um beijo Sou louco por um beijo Com ela sou feliz Por um beijo esquisito Me levou ao infinito E nem sequer a conheço bem Um beijo significa amizade, sexo, amor Qualquer parte do mundo não importa a religião Por um beijo de sua boca vou ao céu, falo com Deus Alcanço as estrelas e emoção Sua boca é tão sensual Me cativa, me excita, não me canso de beijar Tua língua é vendaval Você sabe todos os truques pra me amar Sou louco por um beijo Estou apaixonado Sem necessidade exata Se os lábios se tocarem O cupido flechará Sou louco por um beijo Com ela sou feliz Por um beijo esquisito Me levou ao infinito E nem sequer a conheço bem Tua boca é tão sensual Me cativa, me excita, não me canso de beijar Tua língua é vendaval Você sabe todos os truques pra me amar Sou louco por um beijo Sou louco por um beijo Estou apaixonado Sem necessidade exata Se os lábios se tocarem O cupido flechará Sou louco por um beijo Com ela sou feliz Com ela sou feliz Por um beijo esquisito Me levou ao infinito E nem sequer a conheço bem Sou louco por um beijo Estou apaixonado Estou apaixonado Estou apaixonado Sem necessidade exata Se os lábios se tocarem O cupido flechará Sou louco por um beijo Com ela sou feliz Por um beijo esquisito Me levou ao infinito E nem sequer a conheço bem Ei, coração apaixonado Que já deve tá quebrado De pancada de amor Ei, coração apaixonado Mas será que ele não sabe Que sou eu que sou fraco Chegou fim de semana Hoje eu tô com tudo Vou te procurar Se liga aí menina Que hoje eu tô no jeito Pra te encontrar E já sei que você também quer Que esse charme é coisa de mulher Então deixa comigo E eu tô a perigo louco Pra te amar Ei, coração apaixonado Que já deve tá quebrado Que já deve tá quebrado De pancada de amor Ei, coração apaixonado Mas será que ele não sabe Que sou eu que sou fraco Ei, coração apaixonado Que já deve tá quebrado De pancada de amor Ei, coração apaixonado Mas será que ele não sabe Que sou eu que sou fraco Chegou fim de semana Hoje eu tô com tudo Vou te encontrar Se liga aí menina Que hoje eu tô no jeito Pra te encontrar E já sei que você também quer Que esse charme é coisa de mulher Então deixa comigo E eu tô a perigo louco Pra te amar Ei, coração apaixonado Que já deve tá quebrado De pancada de amor Ei, coração apaixonado Mas será que ele não sabe Que sou eu que sou fraco Ei, coração apaixonado Que já deve tá quebrado De pancada de amor Ei, coração apaixonado Mas será que ele não sabe Que sou eu que sou fraco Morena, teu corpo molhado Teu rosto suado Teus lábios de mel Morena, da cor do pecado Teu jeito maneiro Me fez ser fiel Ei, coração apaixonado Que já deve tá quebrado De pancada de amor Ei, coração apaixonado Mas será que ele não sabe Que sou eu que sou fraco Ei, coração apaixonado Que já deve tá quebrado Que já deve tá quebrado De pancada de amor Ei, coração apaixonado Mas será que ele não sabe Que sou eu que sou fraco Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que no motel eu vou pousar É muito tarde A chuva desampou Hoje eu não tenho hora Pra voltar pra casa Hoje eu tô daquele tipo Querendo beber Hoje vou sair pra rua E nem sei pra onde Hoje eu não tô pra ninguém Eu só quero você Vou inventar Vou inventar uma viagem Pra ficar com ela Tô morrendo de saudade Querendo te ver Só não desligo o celular Pra não dar na cara Sei que vão saber Que eu estou na FAA Mas se alguém ligar Eu não posso atender Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou pousar É muito tarde A chuva desabou Liga lá em casa Conte uma história Fale uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Estou de fogo Estou de fogo E o meu carro quebrou Vou inventar uma viagem Pra ficar com ela Estou morrendo de saudade Estou morrendo de saudade Fala que hoje eu não vou voltar 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 É muito tarde A chuva desabou Liga lá em casa Conte uma história Fale uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Estou de fogo Estou de fogo E o meu carro quebrou Contato para shows Não adiantou Trancar a minha porta Entrou pela janela E me fez prisioneiro Das vontades dela Liguei de mãos atadas Não pude impedir Depois Saiu levando o que tinha mais valor E nessa correria Esqueceu do amor Da saudade Me pegou desprevenido Eu nunca te espeitaria Meu mundo desabando inteiro Em menos de um dia Seu cheiro pelo ar Seus rastros pelo chão E eu fui outra vítima Da sua ingratidão Eu fui o seu refém Desse crime perfeito Levou o que era meu Você não tem direito De me amar e fugir Agora Eu vou reconstruir Tudo feito um louco Mesmo sabendo Que vai me roubar de novo Só assim Eu te vejo Outra vez Me pegou desprevenido Eu nunca te espeitaria Meu mundo desabando inteiro Em menos de um dia Teu cheiro pelo ar Teu cheiro pelo ar Teus rastros pelo chão E eu fui outra vítima Da sua ingratidão Eu fui o seu refém Desse crime perfeito Levou o que era meu Você não tem direito De me amar e fugir De me amar e fugir Eu vou reconstruir Tudo feito um louco Mesmo sabendo Que vai me roubar de novo Só assim Eu te vejo Outra vez Eu fui o seu refém Desse crime perfeito Levou o que era meu Você não tem direito De me amar e fugir Agora Eu vou reconstruir Tudo feito um louco Mesmo sabendo Que vai me roubar de novo Só assim Eu te vejo Outra vez Eu falando de amor Passei a noite em claro Eu não consegui dormir Perambulando na cidade Esperando abrir O primeiro refúgio Pedir um café Que venha quente Amargo Que me tire o pesadelo Desacreditei Me empelisguei O dia inteiro Mas se eu não acordo Não acordo Num dia do seu casamento Na igreja Vou entrar correndo Que se explodam os convidados Essas flores Esses vasos Essas suas mentiras Dane-se E esse teatro Olha pro seu dedo agora Joga essa aliança fora Eu sei bem quem você ama É a mim que você chama Na saúde, na alegria Na tristeza e na cama Passei a noite em claro Eu não consegui dormir Perambulando na cidade Esperando abrir O primeiro refúgio O primeiro refúgio Pedir um café Que venha quente Amargo Que me tire o pesadelo Desacreditei Me empelisguei O dia inteiro Mas se eu não acordo Não acordo Num dia do seu casamento Na igreja Vou entrar correndo Que se expor os convidados Essas flores Esses vasos Essas suas mentiras Dane-se E esse teatro Olha pro seu dedo agora Joga essa aliança fora Eu sei bem quem você ama É a mim que você chama Na saúde, na alegria Na tristeza e na cama No dia do seu casamento Na igreja Vou entrar correndo Que se expor os convidados Essas flores Esses vasos Essas suas mentiras Dane-se E esse teatro Olha pro seu dedo agora Joga essa aliança fora Eu sei bem quem você ama É a mim que você chama Na saúde, na alegria Na tristeza e na cama Eu sei bem quem você ama Lembra aquela vez A desculpa mal contada Eu tava te traindo Com a antiga namorada Acreditava em tudo Eu mentia Que absurdo E você igual boba Não sabia do meu mundo Mais uma hora O telhado quebra A casa cai Pela portada A frente Hoje eu não entro mais Você descobriu Te escondeu E viu O coração partiu E hoje mesmo Aqui coberto Eu tô passando frio Se você voltar E me perdoar Não vou pegar Eu vou parar Me comportar Com a aliança E com você Eu vou casar Me dá Dá uma chance De tentar Dar um lugarzinho Na sua cama Pra eu deitar Se você voltar E me perdoar Não vou pegar Eu vou parar Me comportar Com a aliança E com você Eu vou casar Me dá Dá uma chance De tentar Dar um lugarzinho Na sua cama Pra eu deitar Lembra aquela vez A desculpa mal contada Eu tava te traindo Com a antiga namorada Acreditava em tudo Eu mentia Que absurdo E você igual boba Não sabia do meu mundo Mais uma hora O telhado Quebra Casa Cai Pela portada A frente Hoje eu não entro Mais Você descobriu Te escondeu E viu O coração partiu E hoje mesmo Aqui coberto Eu tô passando frio Se você voltar E me perdoar Não vou pegar Eu vou parar Me comportar Com a aliança E com você Eu vou casar Me dá Dá uma chance De tentar Dar um lugarzinho Na sua cama Pra eu deitar Se você voltar E me perdoar Não vou pegar Eu vou parar Me comportar Com a aliança E com você Eu vou casar Me dá Dá uma chance De tentar Dar um lugarzinho Na sua cama Choro Choro, te ligo Imploro Seu beijo De novo Tô te pedindo Socorro Venha me salvar Eu falei pra você Não se apaixonar Poderia sofrer Poderia sofrer Poderia sofrer Eu só queria ficar Mas não se apaixonar Mas não me imaginei Dói, dói, dói Dói, dói, dói Dói, dói, dói E essa doeu em mim Eu voltando Eu tô afim agora Choro, te ligo Imploro Seu beijo de novo Tô te pedindo Socorro Venha me salvar Choro, te ligo Imploro Pelo seu amor Peço por favor Me fez apaixonar E agora Eu falei pra você Não se apaixonar Poderia sofrer Eu só queria ficar Mas não me imaginei O contrário Assim Eu quem me apaixonei Você nem liga pra mim Dói, dói, dói Dói, dói, dói Fiquei na sua mão A aventura virou paixão Dói, dói, dói Dói, dói Dói E essa doeu em mim Eu voltando Eu tô afim agora Choro, te ligo Imploro Seu beijo de novo Tô te pedindo socorro Vim a me salvar Choro, te ligo Imploro Imploro Pelo seu amor Peço por favor Me fez apaixonar E agora Choro, te ligo Imploro Seu beijo de novo Tô te pedindo socorro Vim a me salvar Choro, te ligo Imploro Pelo seu amor Peço por favor Me fez apaixonar E agora Tô te pedindo socorro É de você que eu tô falando Mesmo Não desvio O olhar de mim Não faz assim Não seja tão injusta Como o nosso amor Por favor Eu sei que você tá sentindo medo Não se entrega Porque tem receio Às vezes chora Escondida por aí Por que não vem me procurar Eu tô aqui Eu tô bem Mas bem Mas bem apaixonado E você nem Aí Pra mim Aqui do lado Que bobeira A gente tá sofrendo Por besteira Eu tô bem Mas bem Mas bem apaixonado E você nem Aí Pra mim Pra mim Aqui do lado Que bobeira A gente tá sofrendo Por besteira Eu sei que você tá sentindo medo Não se entrega Não se entrega Porque tem receio Às vezes chora Escondida por aí Por que não vem me procurar Eu tô aqui Eu tô bem Mas bem Mas bem Apaixonado E você nem Aí Pra mim Aqui do lado Que bobeira A gente tá sofrendo Por besteira Eu tô bem Mas bem Mas bem Apaixonado E você nem Aí Pra mim Aqui do lado Que bobeira A gente tá sofrendo Por besteira Eu tô bem Mas bem Mas bem Apaixonado E você nem Aí Pra mim Aqui do lado Que bobeira A gente tá sofrendo Por besteira Eu tô bem Mas bem Mas bem Apaixonado E você nem Aí Pra mim Aqui do lado Que bobeira A gente tá sofrendo Por besteira A gente tá sofrendo A gente tá sofrendo Que bobeira Tem um cara apaixonado, que tá sempre do seu lado Você nem imagina quem é Esse cara tá sofrendo, vive chorando e bebendo Por você mulher Todo mundo já percebeu, tá na cara só você não vê Ele é o melhor amigo seu, será que ainda preciso lhe dizer Que esse cara sou eu, sou eu, sou eu, e dar a vida por você A solidão doeu, 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 não tive mais como esconder Esse cara sou eu, sou eu, sou eu Faz o que você quiser Posso até ser amigo seu Mas só te vejo como mulher Todo mundo já percebeu, tá na cara só você não vê Ele é o melhor amigo seu, será que ainda preciso lhe dizer Que esse cara sou eu, sou eu, sou eu, e dar a vida por você A solidão doeu, 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 não tive mais como esconder Esse cara sou eu, sou eu, sou eu, faz o que você quiser Posso até ser amigo seu, mas só te vejo como mulher Esse cara sou eu, sou eu, sou eu, e dar a vida por você A solidão doeu, 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 não tive mais como esconder Esse cara sou eu, sou eu, sou eu, faz o que você quiser Posso até ser amigo seu, mas só te vejo como mulher Posso até ser amigo seu, mas só te vejo como mulher Porque você me liga e não fala nada Ou ouço as batidas do seu coração Nós dois assim sozinhos em plena madrugada Eu sei que é você pela respiração É pena que eu não sei onde você mora Fala que eu vou te buscar agora Foi maravilhoso, tão gostoso o amor que a gente fez Tô falando sério, não te quero só mais uma vez Alô, paixão, fala se me ama Oh, não, foi só um amor na cama Alô, paixão, desliga e vai dormir Oh, não, melhor é vir aqui É pena que eu não sei onde você mora Fala que eu vou te buscar agora Foi maravilhoso, tão gostoso o amor que a gente fez Tô falando sério, não te quero só mais uma vez Alô, paixão, fala se me ama Oh, não, foi só um amor na cama Alô, paixão, desliga e vai dormir Oh, não, melhor é vir aqui Alô, paixão, fala se me ama Oh, não, foi só um amor na cama Alô, paixão, desliga e vai dormir Oh, não, melhor é vir aqui Alô, paixão, desliga e vai dormir Meu amor, eu te espero No mesmo lugar Tô falando sério Vou te perdoar Quem ama não mente Isso eu posso ver Que o amor sempre vence Que eu amo você Então volta Volta pra mim Então volta Sem você tá ruim Então volta Por Deus, por favor Então volta Pelo nosso amor Meu amor, eu te espero No mesmo lugar No mesmo lugar Tô falando sério Vou te perdoar Quem ama não mente Isso eu posso ver Que o amor sempre vence E eu amo você Então volta Então volta Volta pra mim Então volta Sem você tá ruim Então volta Por Deus, por favor Então volta Pelo nosso amor Então volta Então volta Volta pra mim Então volta Então volta Sem você tá ruim Sem você tá ruim Então volta Então volta Vem então volta Por Deus, por favor Então volta Então volta Pelo nosso amor Música 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 Música